Cabo! 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 Uuhuu! Cabo! Cabo! Conseguemo! Cabo! É isso ai pessoal, eu quero agradecer demais a vocês porque chegamos a marca de 100 inscritos e eu consegui a URL personalizada do canal, ae! Eu estou realmente muito feliz, e não só essa marca que o canal bateu o canal bateu a marca de 100 vídeos no canal 100 vídeos, eu demorei pra fazer esse vídeo também de 100 vídeos porque o Youtube está com a contagem de vídeos meio zoada quando eu subi o centésimo vídeo ele falou que eu tinha 98, de repente já foi pra 102 então eu deixei passar um pouco pra ter certeza que tinham mais 100 vídeos, e tem mais 100 vídeos, então muito obrigado a você que compartilhou o vídeo, que se inscreveu que deu joinha muito obrigado, eu não sei como agradecer, esse tem sido um mês fantástico pro canal agosto já foi muito bom, mas esse mês tem sido um mês fantástico em questão de visualizações pra um canal pequeno isso é incrível muito obrigado realmente a vocês eu não sei como agradecer então tá aqui esse pequeno e singelo vídeo pra agradecer o que aconteceu pra agradecer esse momento que é muito especial então agora a URL personalizada do canal é youtube.com barra c barra 3 quartos cego yes, consegui graças a vocês muito obrigado galera e falou o 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